Já tá bem, profissão Não problema, não problema, não problema Tá malu na casa, comandante em chefe, DJ Jackson Brown, mete mais açúcar Se queres pousar com a tropa, te aconselho a turma e civismo Jovens querem ser malandro, respeito sobre as tonas, criança Dá uma luta na liderança, em busca de valores morais Vamos ensinar a sociedade, e acabar com essa pouca vergonha Miu das emoções em corpo, já fumarem cigarro na rua Já não respeita o seu pai, já não respeita a sua mãe Mas quando tiveres problema, só são eles que resolvem Por isso que se diz pai é pai, por isso que se diz mãe é mãe Robo lemma, e não 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 Obrigado.